Alô você aí, amigos, parceiros de negócios, muito bom dia. Como é que você está? Espero estejam bem. Hoje é dia 21 de outubro de 2014, trabalhando um pouquinho, mais um vídeo diário. De cara limpa, sem maquiagem, super produção. Ao som de Eric Clapton. Vindo aqui um blues, Laila, clássico do Eric. Fique um pouco com ele. Bom esse dólar, bom vídeo, boa música. Bom, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, aproveitando aí o tempo no trânsito, um pouquinho de trânsito aqui na Via Chieta. Estou saindo de São Bernardo e voltando para São Paulo. Terça-feira chuvosa, horrível. Olhando aqui o tempo. Mas, como diz, dizem grandes líderes por aí, o que te motiva? O que te motiva? O que te motiva é aquilo que faz com que você saia da sua cama todos os dias de manhã, estando bem-humorado ou mal-humorado, de bem ou de mal com a vida. Febril ou não febril, com tosse ou sem tosse. É o que te motiva a você sair da inércia, para ir para o movimento. Motivação não tem nada a ver com o teu estado de espírito. Motivação tem a ver com aquilo que é essencial para você. Você vai sair de casa para fazer o que você tem que fazer, independentemente do teu estado de espírito. É o que te motiva para a ação. Já diz aí o Flávio Augusto. E tem um vídeo também que eu vejo de vez em quando sobre a questão da... Deixa eu entrar aqui. Sobre a questão de... Não importa como está o seu dia, se ele está chuvoso, se está frio, se está quente, se não está quente. Você tem que dar um passo todos os dias, independente do que for. Um passo em sentido à construção do seu futuro. Preciso disso, todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, ao final do ano, no dia 31 de dezembro, você terá dado 365 passos em direção ao seu futuro, ao que você acredita, ao que você quer. E se você não está muito motivado para você sair de casa num dia como esse, dê um passo. Seja curto, mas dê um passo. E se você gosta de trabalhar em dias de calor, de sol, e nesses dias você dá um correrão. Dá uma corrida, faz um sprint num dia rápido, que aí você adianta as coisas. Sábado e domingo, outra situação. Tem dia, tem gente que não trabalha de sábado e domingo. E acontece ao final dos 365 dias. Foram vários passos a menos em busca do seu objetivo. Se você se programa para dar esses passos todos os dias, você vai chegar na frente da maioria das pessoas. Isso é muito legal. Mas vamos lá, qual que seria o tema de hoje para ser abordado aqui no nosso vídeo diário. Hoje pretendo ser curtinho, prometo ser rápido na mensagem. Tem vários temas que são bem apropriados. Temas recentes, temas antigos, temas que não são muito bem abordados em treinamentos. Então, deixe lá a sua proposta. Se você quiser que eu fale sobre algum tema em específico, é o meu conteúdo. Eu não sou dono da verdade, eu sempre deixo isso muito bem claro. Não fui pago para fazer isso. Eu estou fazendo isso por livre e espontânea vontade. Então, você também leia se você quiser, assista se você quiser, capte essa informação, enfim. Eu tento ser um canal, um canal de informações. Se servir para você, ótimo. Fico super feliz. Se não servir também, procure os seus mentores. Procure as pessoas que tenham conteúdo que estejam mais dentro do que você entende. Ok? A minha proposta é tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, coloque lá a sua sugestão que você gostaria de ouvir de mim. Então, vamos lá. Seguindo aquela linha de vídeos para as pessoas que estão iniciando o projeto. Aquelas pessoas que estão nas primeiras semanas. Porque eu me lembro muito bem, quando eu comecei, nós tínhamos uma carência de treinamentos. Aliás, não haviam treinamentos. Isso foi lá em meados de 2010. As lideranças eram novas, não havia um procedimento, não havia um sistema. Hoje, você tem um sistema todo que te suporta. Então, hoje as coisas são muito mais fáceis para se desenvolver do que eram há 4, 5 anos atrás. Mas, para quem não conhece a minha história, eu e o Missal e nós entramos na Moravim em 2010, abril de 2010. Então, fazem aí 4 anos e meio praticamente que nós estamos dentro desse projeto. Quando nós chegamos aqui, tudo era muito precário, era muito primitivo ainda. Não haviam treinamentos e a gente queria isso. Eu senti a necessidade de fazer treinamentos. Foi quando nós começamos a fazer os primeiros treinamentos para a nossa rede. Os primeiros downlines nossos. Com vários temas. Eu lembro uma vez, muito engraçado isso. Essa história é legal. Nós tínhamos, temos na rede, o Fernando Moura e a Fabi. Fabi Deus é um casal extraordinário, amigos hoje. Somos inseparáveis, amigos do coração mesmo. Conhecemos dentro do projeto. Aliás, agradeço a nossa rede, a Alessandra, que foi a pessoa responsável. A Alessandra Missalha, filha do Missalha. Ela foi responsável por trazer o Fernando para a rede. E o Fernando é um terapeuta, para mim um dos melhores tops de mercado, estudioso. Sabe tudo de terapia alternativa. E a Fabi também é terapeuta, mas na área comportamental, na parte psicológica e tal. E o Fê é mais a parte de processos, enfim, tem uma série de especialidades aí. E um dia nós fizemos um treinamento. E foi um treinamento voltado à parte psicológica, à parte sentimental. Pô, naquele dia, todo mundo chorou. Nós choramos numa sala, foi uma roda, assim, pela terapia em grupo. Pô, foi tão forte, foi tão pesado essas questões de sonhos, de colocar os seus problemas e, sabe, de você entender o seu mecanismo. E as pessoas, pô, se emocionaram demais. E todo mundo chorou, né? Foi muito forte, foi uma emoção muito forte, uma energia muito forte. Aí, terminada a sessão e tal, pô, nos reunimos ali na famosa cozinha ali, tomando um cafezinho, olhamos um para o outro, eu, o Fabi, o Fernando, o Missalio, olhamos um para o outro e falamos, cara, não é assim, né? Não pode ser assim. Foi muito pesado, foi muito forte o negócio. Eu acho que tem que ser mais business, né? Um negócio mais direto e tal. Aí, nós tínhamos que mudar algumas coisas, mas a gente estava aprendendo, a gente estava no início do projeto, então, mas foi muito interessante, muito interessante. As pessoas se abriram. Eu lembro que tinha um pai e filho ali na sala, nem lembro mais o nome dele, Cizê, era assim, era um oriental. E o pai dele também estava junto e, pô, ele se abriu, ele abriu o coração dele com o pai e foi muito emocionante. Apareceu uma sensação de terapia. Mas vamos lá. Os treinamentos surgiram com a intenção, realmente, dar uma base, né? É um pilar importante, treinamento é sempre um pilar importante. Eu queria falar um pouco sobre isso. Se você tem alguma habilidade que você gostaria de compartilhar, porque nós temos na rede pessoas de todas as áreas de conhecimento. E hoje, com a Mint Mind, você pode aproveitar o seu talento, o seu conhecimento, para poder compartilhar com pessoas. Eu vejo muita gente que tem muito conhecimento, gostaria de compartilhar esses conhecimentos e você não tem como, né? Então, prepare algum conteúdo, proponha você iniciar esse compartilhamento com a sua rede, primeiramente, com as pessoas mais próximas de você, com o seu líder. E veja, avalie se o material é bom e a gente começa a subir os níveis. Até que você um dia consiga fazer um trabalho desse, por exemplo, lá no Gazeta, por que não? Fazer um Mint Mind, todas as lideranças de São Paulo. É um sonho, né? Você poder fazer isso, né? Chegar nesse estágio, né? Apresentar seu trabalho para algumas centenas, ou milhares, até milhares de pessoas, quem sabe numa convenção. Enfim, programe-se, vá trabalhando aos poucos, né? Como tudo na vida, começa pequeno. Então, comece lá com meia dúzia de pessoas, aumente o seu público, vá aumentando, o seu conteúdo é bom, automaticamente as pessoas vão pedir, vão solicitar esse conteúdo, porque é o boca a boca, é viral. Um fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, fala, nossa, o material é bom, vamos ouvir, vamos ouvir, eu quero isso para mim. Isso se torna viral, um processo viral. E é o nosso negócio, ele é um processo viral, né? De pessoa a pessoa. Então, você precisa se preparar, independentemente do estágio que você está no negócio. Se você está iniciando o projeto, ainda tem uma timidez, ainda não conhece muita gente, começa pequeno, atingindo meia dúzia de pessoas, depois isso vai ser repassado para um outro nível, e assim por diante, nível a nível, você vai ampliando o seu campo de jogo, ok? Muito bem, vamos falar especificamente hoje de um tema que eu acho que é extremamente importante. Ele é bem simples, fácil entendimento, mas requer um certo cuidado, que é o patrocínio responsável. Você vai cadastrar o seu primeiro distribuidor, ok? Não importa se ele é um cliente preferencial ou se ele é um mítero. Ao cadastrar alguém no sistema, você tem uma responsabilidade sobre ele. Afinal de contas, você foi o responsável pelo posicionamento dessa pessoa dentro do negócio. Então, vamos separar isso por partes, né? Então, vamos separar por partes. Você tem um cliente exclusivo. O que é um cliente exclusivo? Ele está comprando produtos diretamente de você. Você está vendendo o seu estoque para ele. Pode ser uma caixa de max, pode ser um pack de energético, um pack de citros, uma caixinha de barra, não importa. Esse cliente é muito importante para você, independentemente do volume que você está vendendo. Porque ele é muito importante e sobre um aspecto que para mim é principal. É o envolvimento dele em relação ao Monavie. E aí você encontrou uma porta de entrada. Uma vez que você entrou por essa porta, aí você continua explorando as outras portas, né? As que seguirão dentro do processo. Então, qual que é a melhor forma de você manter um cliente fidelizado a você? É o pós-venda. Você vendeu uma vez, ok? Você pode vender qualquer coisa, até gelo para esquimó. Vendeu uma única vez. Ele não vai comprar segunda se você não tiver um bom produto e não tiver um processo que é confiável. Então, você tem um ótimo produto. E agora é você. Você precisa trabalhar. Você precisa fazer o pós-venda. Fazer os follow-ups necessários até que ele consiga fazer uma segunda venda. Você consiga fazer uma segunda venda. E aí você vai fazer a terceira e a quarta. E aí você vai envolvendo ele no processo. Ok? Então, o cliente é isso. A tua responsabilidade é garantir a pós-venda. Ok? Então, você vendeu. Depois você tem que dar o suporte. Tentar fazer uma segunda venda. Uma terceira venda. E assim por diante. É um trabalho. Você tem que ter isso muito bem organizado. Numa agenda. Sabendo qual é o período de necessidade dele. Quando ele vai precisar da próxima caixa. Pra você poder fazer o seu trabalho de contato. Ligar pra ele. Opa! E aí? Vamos pedir a segunda caixa e tal. E quando ele virar um cliente regular. Por que não torná-lo um cliente preferencial? Essa é a segunda parte. O cliente preferencial. Ele é um cara que vai ser cadastrado no sistema. E ele não vai precisar mais que você fique oferecendo produto pra ele. Ele vai direto no sistema comprar de acordo com a necessidade dele. E como é que você faz isso? Você precisa ensiná-lo. Você precisa educá-lo. E como ele deve fazer essa compra dentro do sistema. É um e-commerce. A maioria das pessoas hoje conhecem e-commerce. Sabem trabalhar com e-commerce. Basta que você dê o caminho pra ele. Ok? Então essa é uma responsabilidade tua. Distribuidor. Patrocinador responsável. E nesses dois casos. Você tem um trabalho secundário a fazer. Que além da venda. É você envolvê-lo no processo. Fazer com que ele se interesse por outros produtos. E consequentemente se interesse pelo negócio. Isso vai requer de você certas habilidades. Certos procedimentos. Fazer follow-ups. Frequentes. Envolvê-lo com informações que você julgue importantes. Pra que ela fique antenada. Que ela fique conectada com você. E aí em algum momento ela vai se interessar. Em algum momento ela fala. Pô me mostra isso. Eu vi que você foi num cruzeiro. Eu vi que você foi num resort. Eu vi que você foi pro Havaí. Eu vi que você tá numa galera bacana. Se divertindo aí nos ambientes. Eu vi que você começou a se interessar por esporte. Eu vi que você está palestrando. Então são coisas que você deve registrar e deve publicar. Se você tá fazendo um treinamento. Registre isso, publique lá na sua rede social. Que você tá evoluindo. Que você está se desenvolvendo pessoal e profissionalmente. Isso contagia. Isso vai fazer com que as pessoas... Nossa senhora, olha só. Ela tá dando um treinamento. Ela tá se desenvolvendo. Pô que legal. Olha só. Ela tá fazendo uma atividade esportiva lá no Ibirapuera. Então isso tudo contagia. Algumas pessoas vão se conectar a você por aí. Então você precisa se expor. A exposição de forma inteligente, de forma estratégica. É uma tremenda ferramenta de negócio. Eu não recomendo que você fique postando coisas negativas e coisas ruins. Desgraça alheia. Coisas inapropriadas nas suas redes sociais. E isso só tira um pouquinho. Tira a sua credibilidade. As pessoas se desinteressam pelo teu conteúdo. Então a partir de hoje você deve usar essas redes sociais de uma forma mais inteligente. Mais estratégica. Porque ela é uma aliada sua dentro do sistema. Pessoas vão se conectar a você. Pessoas vão saber o que você está fazendo. Pessoas vão saber o mundo que você está vivendo. O teu estilo de vida através de uma das portas que é a sua rede social. No seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook. Independentemente de qual ferramenta você esteja usando. Os seus amigos, pessoas que te ouvem, te veem, te escutam. São as pessoas que estão lá. E elas vão se interessar. Vão ver o que você está fazendo. E elas vão comentar. Vão começar a curtir. Entendem? Muito bem. Então, esse é um trabalho secundário. De envolver essas pessoas. Fazer com que elas entendam esse mecanismo. Esse processo. Em algum momento, elas se tornam, tornarem Minters. Tudo bem até aí? E a terceira parte do seu patrocínio responsável é quando você cadastra um Minter. Mas, Chiguiro, eu cheguei agora. Eu não sei nada. A gente está passando por um momento de adaptação também. Muita gente dentro do sistema hoje, que já tem experiência, está reaprendendo. Porque a Minter é uma forma muito radical em termos de processo. Mudou muita coisa. O sistema, a El Black, as formas de venda, o direcional para venda, os Mint Kids. E todo o processo de apresentação do plano. Então, muita coisa mudou. As pessoas estão se readaptando. Então, você precisa orientar o seu novo distribuidor já com essa nova visão. Já com esse novo formato. Mas, Chiguiro, eu sou novo. Eu acabei de chegar. Você precisa pedir ajuda. Você precisa da orientação da sua rede upline. Ah, mas o meu upline também é novo. Ótimo, sobe mais um nível. Ah, mas ele também é novo. Sobe mais um nível. Até você encontrar alguém que esteja capaz, apto e disponível para você. A questão é a disponibilidade também. Nem sempre a pessoa que você quer, ela está disponível. Então, você precisa buscar apoio. Nem que seja de uma linha cruzada. Eu ajudei tanta gente de linha cruzada nesses quatro anos e meio. Sem questionar. Por uma simples questão de doação mesmo. Muitas pessoas vieram me pedir ajuda. Continuam me pedindo ajuda em vários assuntos. Porque sabem que eu tenho algum conteúdo. Tenho uma certa experiência. E que eu posso agregar algum valor para eles. E eu ajudo na medida do possível. Quando eu tenho alguma disponibilidade. Se eu puder ajudar, ótimo. Eu vou lá e ajudo mesmo. Eu adoro isso, sabe? Eu me sinto muito bem fazendo isso. Então, você precisa buscar esse suporte. Então, se você é novo e você está com esse receio. Não se preocupe, não. É assim mesmo que funciona. Tudo começa no começo. Você vai errar. Se você quiser ser autossuficiente e fazer por si só, fique à vontade. Se você acredita que você tem potencial para isso, faça. Eu e o Missali tivemos essa iniciativa no início do projeto. Nós fomos lá e fizemos. Nós tínhamos um certo background corporativo. Tínhamos uma certa experiência de vida. Experiência de trabalho. O que nos possibilitou tomar algumas frentes. E conduzir a baqueta mesmo. Fomos lá e fomos maestrar. Fomos maestrar. Erramos, fizemos coisas erradas. Aprendemos, nos corrigimos, melhoramos o processo. E é um processo de evolução contínua, constante. Então, faça isso. Você deve assumir o controle do seu negócio. Mas não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Agora mesmo eu estou buscando um aconselhamento com o meu upline. Eu tenho o maior orgulho de dizer que o meu upline é o Fernão Batistoni. Depois das compressões que aconteceram no sistema. Se você não sabe o que é compressão ainda, o sistema vai comprimindo. As bolachinhas vão sumindo. As rosquinhas vão sumindo e vai comprimindo. E hoje eu sou diretamente ligado ao Fernão. Eu sou linha direta dele. Eu e o Missali. Estou tentando buscar uma agenda com ele e para um aconselhamento. Diante desse cenário novo, eu vou me aconselhar com ele. Está difícil. O Fernão está com a agenda complicada lá. Mas eu vou conseguir uma horinha com ele, qualquer dia desses, para esse aconselhamento. Então, não tenha vergonha. Não tenha medo de pedir ajuda. Então, pessoal, vamos aqui terminando o vídeo diário de hoje. Um pouquinho de Breaking the Habits. Acho que é Whitesnake. Estão ouvindo um somzinho aqui. Continua garoando em São Paulo. Tempo feio demais. Mas, como eu disse agora há pouco, o que te motiva? Não é o tempo ruim. Não é o calor. Não é a falta d'água. Não é isso que vai te desmotivar. O que vai te desmotivar, na verdade, é internamente. E você não deve isso deixar acontecer, sabe? Com chuva sem chuva, com frio sem frio, com sol sem sol, temos que estar motivados, ok? Então, valeu, pessoal, por mais um vídeo diário. Espero encontrá-lo aí para as próximas produções. Tenha uma boa semana, um bom dia. Espero encontrá-lo aí no campo de jogo. Vamos para cima, galera. É isso aí. Com essa eu tô indo. Forte abraço. Beijo no coração com esse sonsaço. Whitesnake. Breaking the app. Lembrando as regras. Breaking the rules, eu acho que é. É isso aí. Com essa eu tô indo hoje. Forte abraço. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.